O seu smartphone Samsung Galaxy A06 vem sem segurança nenhuma. Você pode notar que quando você bloqueia e desbloqueia, ele tem acesso ao Android só arrastando para cima. Isso não tem nenhuma segurança. E nesse vídeo você vai ver como você configura o padrão de segurança por PIN, que é um bloqueio de tela onde você utiliza números. Você pode utilizar números para que sejam solicitados na hora do desbloqueio e assim proteger o seu celular. Então como nós vamos configurar é o seguinte, eu clico para cima, vou na opção config configurações, vai aparecer outras opções disponíveis. Aqui eu estou dentro das configurações do Android e nessa tela é só vir descendo, descendo, descendo até tela de bloqueio. Clicou em tela de bloqueio, outras opções aparecem e você vem aqui em tipo de bloqueio de tela. Aí ele vai te mostrar algumas opções que você tem. Por exemplo, o PIN, o senha, o padrão deslizar e o nenhum. O normal é o tipo de bloqueio atual e é o deslizar. Nós vamos alterar para PIN. Coloquei PIN, ele vai dizer que eu tenho que lembrar o meu PIN, porque se eu esquecer eu tenho que restaurar o telefone e ao menos seis dígitos é recomendado. Quando eu colocar quatro ele já deixa configurar, mas ele pede seis para que você tenha uma senha mais segura. Aqui não fique colocando datas, por exemplo, data de nascimento ou algo do tipo, porque se alguém que conhece você já vai imaginar que esse será o seu PIN. Pode utilizar de outras pessoas ou até mesmo alguns outros números aí que te faça a você interpretar. Eu, por exemplo, vou colocar assim, ó. Então, 2024, o ano que nós estamos e a idade que eu estou no momento, 39. Então, agora, confirmar PIN sem tocar na tela. Se eu deixar essa opção, na hora que eu colocar o PIN, ele já vai desbloquear automático. Se eu desmarcar, eu tenho que tocar na tela e arrastar. Vamos colocar ele de novo e eu tenho que saber ele. Se eu não colocar certo, ele não vai gravar. Então, 2024 e a minha idade, 39. Esse é o PIN que eu estou definindo agora, definindo nesse momento. Então, eu vou tocar em próximo. Tocar em próximo, ele vai chegar na tela das notificações da tela de bloqueio, perguntando se eu quero ter notificações nessa tela ou não. Eu não gosto, então eu deixo desmarcado. Se você gosta, você pode deixar marcado e até configurar aqui. Então, agora ele vai mostrar que eu tenho o tipo de bloqueio de tela por PIN, ou seja, utilizando números. Lembrando que, se você não for inscrito no canal, não perca tempo e se inscreva. Ative o sininho também para que você receba a notificação dos próximos vídeos e aprenda com conteúdo de qualidade. Todos os dias estamos no YouTube, sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você, vídeos incríveis para te ajudar muito. Por isso que eu conto aí com a sua inscrição. Então, agora quando eu vou bloquear o celular, olha o que vai acontecer. Bloqueei, vou desbloquear, arrasto para cima, ele me solicita um PIN. Vai solicitar com que eu coloque esse PIN. Se eu colocar um PIN errado, olha, 2024, 38, ele dá errado, olha, PIN inserido incorreto. No entanto, quando eu colocar o PIN correto, rapidamente ele desbloqueia, tenho acesso ao celular. Então, ficou uma camada interessante de segurança aqui sendo solicitada para que eu acerte a senha e eu consiga desbloquear o celular. Não saia do vídeo antes de você conferir na tela a indicação de outros vídeos e também a nossa playlist onde você encontra dicas, truques, funções e recursos. Assista mais vídeos do canal e até a próxima.